Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo no nosso canal. E gente, hoje está um pouquinho difícil de gravar por conta das obras, cachorro latindo, mas a gente tenta e a gente consegue, né? Esperei um pouquinho se acalmar e agora estou iniciando esse vídeo. No vídeo de hoje, gente, vou mostrar para vocês as cumprinhas que eu fiz lá de hortifruti. Lá no Aliança, no supermercado aqui do bairro, que é dia de quarta-feira eles têm oferta, né? E eu fui lá fazer uma pequena comprinha da semana, vou mostrar para vocês, também vou mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui em casa, eu vou gravando o que der, tá? E aí vocês vão acompanhando e já vão se animando, já vão deixando aquele joinha para fortalecer aqui o cantinho da Ana. Se chegou aqui e ainda não se inscreveu, minha gente, vamos se inscrever, né? Vocês estão esperando o que para se inscrever? Se inscreve, é de graça, não custa nada. Vem fazer parte da nossa família, vem assistir os vídeos aqui dessa pessoa, essa nordestina que vive aqui no estado de São Paulo, e compartilha o seu dia-a-dia, as coisas de vida doméstica, da Ana em casa, realidade. Então, se inscreve que vai ser um prazer muito grande ter vocês aqui comigo, tá bom? E vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, gente, essa foi a comprinha da nossa semana, eu não gravei lá para vocês, porque eu fui muito rápido, gente, lá, eu estava com pressa, eu ainda tinha ido na clínica da família, resolver umas coisas, pegar meus remédios, e a minha filha ainda ia para a faculdade, então eu estava na correria, e por isso que eu não gravei para vocês hoje. E dá para vocês tudo o que eu peguei lá no Aliança no dia da oferta. Gente, eu peguei dois pimentões, peguei alho, ó, aí peguei pocã, laranja, né, peguei essa abóbora, porque eu estou com muita vontade de comer um refogado de abóbora, e abóbora com leite. Estou com essa água na boca, com vontade de comer isso, então eu peguei metade dessa abóbora. Peguei batata doce, coentro, peguei esse daqui, aí, gente, sempre pego temperinhos lá, e dessa vez eu peguei a páprica defumada, cada temperinho desse custa R$2,99, peguei o cominho, ó, o tempero do Edu, e o tempero do Chef. Essa semana, aliás, eu peguei esses aqui. Aí, peguei batata doce, duas mangas, quatro tomates, o tomate estava um pouco verde, mas eu peguei assim, porque eu tenho dois maduros já ali, quatro cebola, batata, né, batatinha, peguei um cará, né, yame, o nome é cará, mas eu chamo de yame. Peguei a uva sem semente, Noa gosta muito, e eu também amo uva, gente. Então, peguei uma caixinha de uva, ó, peguei uma mão famosa, desses grandes, aí peguei mandioca, já de cascada, peguei banana prata, e banana nanica, foram essas, as nossas comprinhas dessa semana. Hoje, eu quero fazer esse bolo de coco aqui, meus temperinhos estão aqui pra guardar, e por aqui, minha gente, tá assim, ó, louça pra lavar, o fogão, que tá uma belezura, todo sujo, tá aqui pra limpar. Vocês não vêem muito, não, mas se aproximar a câmera, assim, ó, nós tem óleo até umas horas ali. Então, vou limpar esse fogão por aqui. Tenho roupa pra pôr na máquina pra lavar também. Como vocês podem ver, o cesto tá ali cheio, e eu já vou começar colocando essa roupa aqui pra bater. Já é a tarde por aqui, está um solzinho maravilhoso, um ventinho, ó, como vocês podem ver, as toalhas estão ali, ó, balançando. Esse vento tá bem frio, tá, gente? Não se enganem. Mas tá um solzinho bom hoje. Tá um dia lindo. Látal, you don't feel like yourself, you kinda hate it. You suppress all of the thoughts in your head and say it's complicated. You hide your pain, but I can see it. It's not your face, I know the feeling, swear you're okay, but you're barely breathing. Don't you walk away. The feel you getting lost, the feel you trailing off, Tchau, tchau. Tchau, tchau. I feel you getting lost, I feel you trailing off Feel it in your words when you say there's nothing wrong There's something so subliminal About to breathe at your hands, shake whenever you talk And stare into space like you're lost in your thoughts So I live by your paper wall Tell me what's been going on Tell me what's been going on Would you tell me, tell me now You never answer when I call Locked in your room and so I don't Tell me what's been going on Tell me what's been going on I feel you getting lost, I feel you trailing off I feel it in your words when you say there's nothing wrong There's something so subliminal I feel it in your hands, shake whenever you talk And stare into space like you're lost in your thoughts Surrounded by your paper wall Tell me what's been going on Without you I remember myself, my name Forgot about all you try To change Forgot about all you try Minha gente, vou aqui fazer comida A gente limpa pra sujar, né Tá ali a louça escorrendo Pia tá limpa Eu passei esse finela por dentro Vou fazer o bolo E agora vou fazer comida Esse barulhinho, gente, é a máquina de lavar e enxentar Consigo lavando roupa Eu fiz um arroz branquinho aqui, ó Embaçou E aqui eu cozinhei feijão de corda Pra fazer tropeiro Agora eu vou bater o bolo, gente, aqui É um bolo simples, né? De coco Dessa massa mistura para bolo Ali eu já engenizei o coentro Deixei assim pra escorrer Pra picar e congelar Agora eu vou aqui bater esse bolo Tô passando aqui para indicar o canal da minha filha Aniquésia, tá? Ela tá começando agora Publicou o primeiro vídeo E eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo E fixado no primeiro comentário Pra vocês irem lá, gente Se inscrever, assistir o vídeo Deixar o joinha É relacionado a Esse mundo de enfermagem Né? Que ela faz curso Ela faz faculdade de enfermagem E outras coisas Que ela vai postar aí no canal dela Então se você for lá Se inscrever E diga assim Vim pelo canal da Ana Da sua mãe Eu vou ficar muito feliz Então vamos lá, gente Se inscrever, tá? Fixado aqui na descrição E no primeiro comentário Desse vídeo Conto com cada um de vocês Indo lá Se inscrever e deixar o joinha Pronto, gente O bolo ficou prontinho Aí eu cortei aqui o frango Vou temperar Fazer meu tempero em caseiro Uma dica, né? Colocar na água Que facilita pra você tirar a casa E as roupas, gente Vou deixar aqui estendida no varal mesmo Lavei toda a roupa Tudo estendido Pessoal no meu vídeo da cura da E-Fry Pergunta se ela é barulhenta E o barulho que ela faz É esse daqui, ó Eu não acho ela barulhenta, gente Eu acho ela ok E acho ela normal Eu tô fazendo aqui um franguinho Eu tô fazendo um frango na maionese Vou mostrar pra vocês como tá ficando Na E-Fry, tá? Pensa no cheiro que tá aqui Esse frango, gente Olha como tá ficando Douradinho Aí eu pego agora Viro os lados, tá? Mas o barulho que ela faz É isso, ó Ela é muito silenciosa Quem me pergunta se ela é barulhenta Ela não é E assim ficou, gente Ó, meu feijão de corda Aí aqui é só colocar farinha Ou farofa Um arrozinho branco E o franguinho na E-Fry Gente, vou finalizar este vídeo por aqui Espero muito que vocês gostem Deixe o seu joinha Se chegou aqui e ainda não é inscrito Te convido a se inscrever Fiquem todos com Deus Um grande beijo E até o próximo vídeo Se assim o Senhor nos permitir Tchau, gente